Olá pessoal, tô vindo aí pra dar um pequeno recadinho aí, na verdade eu falei, um amigo meu tava meio nervoso, eu falei uma coisa pra ele, ele gostou tanto que aí eu acabei pensando, eu falei, vou acabar compartilhando isso com meus amigos, que é algo muito simples, quem não fica nervoso nessa vida, quem não fica estressado, com tanto problema, falta de dinheiro, falta de emprego, dificuldades em gerais, a gente perde às vezes a cabeça e acaba até descontando quem não merece, quem não é assim? Difícil você falar, eu não sou assim, porque todo mundo é, todo mundo é espírito imperfeito aqui, tem busca de evolução, então faz parte da gente ser assim, o que cabe a nós é procurar um caminho e um controle, pra ter harmonia e tudo mais, e é o que eu faço, então, o que eu faço sempre é o seguinte, que a gente na vida tem que ser assim, imaginar um balde de água e um balde de gasolina, a gente tem que ser sempre um balde de água, porque se alguém jogar um fósforo, você apaga, agora, se você for um balde de gasolina, você se queima e queima os outros, então, na vida, sempre seja um balde de água, né, então esse é o recadinho, espero que vocês também sejam um balde de água, que mantenham o equilíbrio, a harmonia e a energia positiva acaba contagiando todo o seu ambiente e as coisas cada vez vão sendo melhores, um grande beijo, esse é um pequeno recado meu pra vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.